Você ainda não me segue no Instagram, mano? Então você tá perdendo tempo. Corre lá e segue lá, que é esse aqui, Pesoca Underline. Lá você pode estar concorrendo a Dente Tubarão aí, fechou? Muita coisa nova. Segue lá e não perde, que você pode estar ganhando, beleza, rapaziada? Agora assistam o vídeo do início até o final, que vocês vão me ajudar muito. Vai ter muito régua e muita novidade aí. Vocês vão gostar muito, beleza? Já deixa o likezão e se inscreve aí. Tamo junto, rapaziada. A temporada começou, as férias também. Finalmente o sol, rapaziadinha. Nossa, mano. Já tava congelando dentro de casa, mano. E aí, cansado? Bom dia. Minha carretas. Tá de férias já? Já. Vê esse pipoma aí. Cansado, hein? Pipoma maior que você. Não, mãe. Amanhã por dia um dia. Ó, descansado aí. Apareceu aí, ó. Começa o sol, os caras desentocam aqui, ó. Dá um peixinho aí pra pessoa. Quem que tava chamando a minha casa nove horas da manhã ontem? Eu, Eideu. E aí, Pesoca. Ô, cê é louco, mano. Eu dormindo nove horas da manhã, os caras me chamando, mano. Tá de brincadeira. É, mano. Sabe que hora acordei ontem? O que é isso? Sabe que hora acordei ontem? Meio dia. Mano, nove horas os caras me chamando. Um frio do caramba, rapaziada. Hoje saiu sol, beleza. Mas ontem tava fazendo dez graus, mano. Luquinhas. Tava o Luquinhas, tava o Rogerinho, o Hugo. Os caras tudo correndo na igrejinha aqui, mano. Papo correto. Ontem não, não foi ontem. Foi ontem, ontem de ontem, alguma coisa assim. Vai subir? Vou. Marcha, marcha. Calma, rapaziada. É o seguinte, os moleques brotaram aqui. É que eu vou subir com o carretão. O quê? Os caras não chamam o domingo, não, né? Não. É isso, rapaziada. Peguei um sipo aqui pra gente brincar um pouquinho de relo. Não sei se o vento tá forte, mas a gente já tá como? A gente já tá subindo, Lauzinho, cansado. Cortou quantos hoje já? Eu? É. Acho que foi três. Trêsinho? Vambora. Então vai deixando um like acompanhando aí, ó. Já tá tendo uns pipa ali no alto ali. Fechou? A dente do barão ainda não chegou. Porém, tamo aqui gravando os conteúdos. Beleza? Então vamos aqui, vamos. O Pablo já vai subir essa flechinha aqui, ó. Pega aqui, Flávio. Pega um peixão aí. Você me finaliza, mano. Aqui, o Xeno aqui, ó. Boa, boa. Cadê o pipa do Caí? Quer ir? Vai subir o peixão ou pipa? Oi, meu príncipe. Dá o peixinho, então. Pipa, rasgou aí. Nossa, gostei do negócio aqui, hein? Da papete. Top, hein? Já cortou, já? Eco! Caramba, você tá realando que eu tô aqui em Chilena? Imagina quando chegar dentro do barão. Cadê? Quem tá sem pipa? Ó, pega um pipa aqui. Tá sobrando um. Oi? Quando você tomar relo, você pega aqui, ó. Pega um teco de rabiola aqui, ó. Tem rabiola ali? Oi. Tem rabiola aí? Pega a rabiola aqui, ó. E aí, cansado? Oi? Caralho. Te mandei, mas já se nem respondeu, João. Quebra aí. Vixe. Cadê? Quem mais que é rabiola? Eu. Eu, eu aqui, ó. Pega aqui um teco aqui. Eu amassado. Vixe, foi de trinca? Já pega na rua aí, já, ó. Onde tá a rabiola, caramba? Vixe, cateou tudo. Calma, calma, senão vai embolar. Tá, poxa, só tá estralando hoje aqui, hein. E aí, Lu, quer ver a pina não? Pode deixar aí. Tá sem linha? Pode pá. Chega a linha ali, eu vou te dar um cubão. Cadê? Pega a rabiola aqui. Aqui a ponta aqui, ó. Eu também, cara. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, não? Aqui. Isso. Eu também quero. Pega a rabiola, quebra aí. Quebra aí. Não, não, é muita rabiola pro peixinho. Aí, quebra aí, quebra aí. Quebra. É pipa. Ah, é pipa. Vai, vai embolar aí, ó. Não, não dá não. Vai não, vai não. Ele nunca vai mais. Ele nunca vai dar um pitinho aí, ó. Pitinho, o quê? Pega aqui a ponta aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ele que quebra lá, pequenininho. Fala aí, pipi. É pipinha? É. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, um pedacinho aí. Quebra aí, quebra aí. Dá um pedacinho. Quebra? Segura. Não. Boa, força. Só um pedacinho. Não tá rabiola aí, ó. Ofrecimento cigano pipas. Cigano pipas. É isso, rapaziadinha. Vamos que vamos. Ó, iniciando aquele videozão top. Pegou a rabiola não? Caramba, mano. Eu comprei, sério. Cigano. Porque ele me deu essa rabiola. Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, joão. Só com a mão só. Vai, alemão. Peixe ganho. Peixe ganho. Peixe ganho. Peixe ganho. Ah, aqui é a linha. Vou pegar a linha pra você empinar ali. Você é a pipa? É. Não, é peixão. Isso tudo? Peixinho de 15? Ah, não. Olha o tamanho da... Calma aí, meu lindo. Olha o tamanho da... Mano. Não, 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 não. Rapaziada. Rapaziada. Não, não, não. Olha o tamanho desse aqui. Calma, calma. Dá um ligue. Ele estourou, ele estourou. Boa, ele quebrou um pedacinho. Ainda tá grande. Você é louca? É um peito de 15, já. Marra aí, marra aí, ó. Olha esse daí. Ah, eu também não vi ali não, hein. Quando não tem rabiola, rapaziada. Ah, não. É eu. Quando... Quando tem rabiola, beleza. Mas, pô, os caras ficam pegando muita, mano. Pra que isso? Oi. Pega um tequinho aí, pega um tequinho aí. Calma, 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 calma. Aí, aí, aí. Boa, 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 boa. Boa. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vai começar o videozão aí. Deixa o likezão. Se inscreve se você é novo. Tá chegando agora. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Certo? Vai subir o peixão? Ô, Pipinha. Beleza? Se inscreve lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal, certo? A gente tá enviando as dentes do barão aí. E a gente tá postando pra quem tá compartilhando lá, fechou? Ontem eu postei um que chegou lá. Acho que foi o Pedro, se eu não me engano. Ou foi o João, não sei. Já chegou lá na casa dele. Ele postou. Eu repostei lá no INSS. Então, segue. Você pode ser o grande ganhador aí também, beleza? Vambora. Rapaziada, ó. Raiá descendo, no riso. Tanto de gente. Ó, outro descendo na mão. Ó o Pablo. O Pablo já na para. Muito pipa subindo. O Rogerinho chegou aqui do nada. Aê, do batalhão. Assina o seu contrato de paz. Que não dá pra ver nada. Puxa, puxa, puxa. Tá, puxa. É, cu. E aê, do batalhão. Assina o contrato de paz. Já viu esse cara já? Já viu? Já viu esse cara, o Danone? É? Ó lá na mão lá, ó. Pabllo tomando. Oxe, assim que é bom, filho. Aproveitar que não tá frio. Pega lá no teco lá. Vambora. Ô, Dudu. Na paz? Tranquilidade? Na paz, pessoal. Boa. Fala, chefe aqui, ó. Cansado. Boa. Ah, mais tarde. Acordei agora, né? Eu tô de pipa aqui já. Você é louco? Cadê o seu? O que eu tô vendo? Pô, não tô vendo nada aqui, mano. Cortou? Eco. Aê, do batalhão. Assina o contrato de paz. Oxe, na grita relo. Ó, não dá pra ver nada nessa casa aqui, João. Três na linha da raia, ó. Olha lá, ó. Eco. Que? Vai empinar da onde? Tá, poxa. Tá, poxa, a emboloteira. Puxa, 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 puxa. Tá, poxa. Tô entendendo mais nada. Tô entendendo mais nada. Eu sei que tem muito relo, rapaziada. Acompanha, deixa o likezão. Então corta, então corta. Se você é bom, corta. Duvido, eu duvido. Vixe, entregando, tirante e tudo. Como que corta assim? Então vai, então. Então vai, então. Com essa peixinha de 15. Ó, os pipinhos aqui, ó. Então vai. Ó, os pipinhos que eu... Puxa, qualquer um nos dois ali, filho. Joga, ó lá. Ixi, vixe. Eco! Aí, do batalhão. Assina o contrato de paz. Tá, poxa, a emboloteira. Tá, poxa. Eita, poxa. Eco! Do batalhão. Tá, poxa. Traz. Emboloteira, emboloteira. Corta, corta a linha. Cortou não, cortou não. Joga, joga na linha. Ave Maria. Eco! Dá um trancão, Gui. Caramba, que relo feio da poxa. Quem foi que tomou esse relo? Eu. Vai estirar, tu vai estirar. Eu cortei o nome nada aqui ainda. Eu vi, eu vi o preto. E aí, do batalhão. Pega o meu pipa aí. Vou entender legal não, hein. Tá, emboloteira aí, ó. Ó o Brunão jogando relo. É, Brunão. Joga relo não, hein. Dá pra jogar relo não, hein. Dá um trancão logo, João. Eco! Descarrega lá, que eu pego lá na laje de lá, João. Descarrega lá, que eu pego lá. Boa, vou subir lá. Rapaziada, vamos ver se tem pipa ali em cima ali. Vocês viram tanto de relo aí, certo? Acompanha, deixa o likezão. Se inscreve. Vamos ver se a gente pega um pipa lá na laje de peso. Oi? Subindo aqui. Oi, Arriba. Vamos ver se tem algum pipa aqui. Mas o cara falou que tem. Se tiver, é GG. O Rogerinho já tá chegando, esse canso sabe. Nossa, esqueci minha lata aqui, João. Tá vendo? Depois eu tomei lá. Você é louco. Logo peguei uma raia aqui, estourei. Os peixão ali também, hein. Aí. Ó, rapaziada. Tem uma ali. Tem uma aqui. Tem uma ali. Doisinho, rapaziada. E vai ter muito relo o dia todo hoje. Muito pipa, muito relo hoje, certo? Vamos lá. Aí, Rogerinho do batalhão. Vai empinar com nós ali? Vai empinar com nós ali? Então é isso. Pega aí. Já sobe essa raia aí. Calma aí que eu vou gravar. Rapaziada, ó. O Zumeco tá subindo da laje, da rua. Vai ter muito relo e muito conteúdo. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Valeu. Subindo aqui. Vamos ver se tem algum pipa aqui. Mas o cara falou que tem. Se tiver, é GG. O Rogerinho já tá chegando, esse canso sabe. Nossa, esqueci minha lata aqui, João. Você é louco. Logo peguei uma raia aqui e estourei. Os peixão ali também, hein? Aí. Rapaziada. Tem uma ali. Tem uma aqui. Aqui. O Zume, rapaziada. E vai ter muito relo o dia todo hoje, ó. Muito pipa, muito relo hoje, certo? Vamos lá. Aí, Rogerinho do batalhão. Vai empinar ali com nós ali? Vai empinar com nós ali? Então é isso. Pega aí. Já sobe essa raia aí. Calma aí que eu vou gravar. Rapaziada, ó. O Zume que tá subindo da laje, da rua. Vai ter muito relo e muito conteúdo. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Valeu. E aí.